Continua, por favor. Você, Kevin, aceita... Ai, tá, tá. Eu aceito. Repitam comigo. Dalo kam dar esime. Dalo kam dar esime. Dalo kam impi esime. Dalo kam impi... Desculpa, eu... Eu tô de jejum. Caso tivesse fotógrafos... Saca? Não importa, né? Continua. Dalo kam cristo. Dalo kam cristo. Desculpa, não dá pra... Você vai vomitar, Kevin. Você vai vomitar no meio do nosso casamento. Quintes vale avet, que regnum toum destructsit. Kevin! Quintes vexing de avet. Devassa tu aderipulit. Vem, querida. Visita. Quas sumos domine. Habitazione. Istam et omnes. Você fala demais. Me fala o seu nome e eu passo. Eu vou te falar pra quê? Você tem jeitos bem mais divertidos de fazer você barato. O nome dele é Agilev. Que honra você lembrar de mim, Mestre Morpheus. Depois de tanto tempo longe. Mestre Morpheus? Ele mesmo. Mas confesso que quase não te reconhece. Sem seu elmo, onde será que ele pode estar? Imagino que esteja no inferno com o demônio que o conseguiu. Sei, mas qual demônio? Me conceda a princesa e eu te conto. Egzi. Ego. Agilev. Espere. Tá bom, tá bom. Eu te conto um dos elmos. Só não me mande de volta. O sonho de perfeitos está te ordenando. Tome daqui e vá para a porra do inferno. Você nem imagina o que fez. Imagino sim. Tripliquei minha comissão. E aí, Eri. Para quem eu mando a fatura? Para a igreja anglicana ou para o palácio de Buckingham? Tome daqui e vá para o palácio de Buckingham? Tome daqui e vá para a igreja anglicana ou para a igreja anglicana ou para a igreja anglicana ou para o palácio de Buckingham? Tome daqui e vá para a igreja anglicana ou para a igreja anglicana ou para a igreja anglicana ou para o palácio de Buckingham?